Vamos analisar nesse conteúdo aqui a relação envolvente entre Rússia, Coreia do Norte e a própria China. Você viu, né, que essa semana o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, ele visitou a Coreia do Norte. Olha só, fazia muito tempo que o Putin não realizava uma viagem para fora da Rússia, em especial fazia muito tempo mesmo que o Putin não visitava a Coreia do Norte. Esse encontro aconteceu e você vai entender a repercussão, o que que isso tem a ver com a geopolítica do atual momento do nosso mundão. Seja bem-vinda ao GeoBrasil, Rodrigo Rodrigues, vamos aos fatos, tá? Então já começando o seguinte, o Vladimir Putin, ele visitou a Coreia do Norte e encontrou o ditador coreano chamado Kim Jong-un, tá? O Vladimir Putin, ele não visitava a Coreia do Norte desde 2000, lá no início do seu mandato. Na época, o Kim Jong-un nem estava no poder, era o seu pai que estava no poder, ou seja, temos aí 24 anos depois o Putin chegando à Coreia do Norte. Mas calma, esses dois líderes asiáticos se encontraram ano passado, mais precisamente em setembro de 2023, lá na Rússia. E a partir dali surgiu esse convite para o Vladimir Putin visitar a Coreia do Norte, tá bom? O Putin, ele termina fortalecendo os laços dele com a Coreia do Norte, ou seja, a relação histórica de proximidade entre esses dois países passam a ter um fortalecimento a partir da visita do Vladimir Putin à Coreia do Norte, tá? Lembrando aqui para a gente que no contexto de uma geopolítica international, você pode e deve avaliar como a Rússia e a Coreia do Norte, nesse atual momento da conjuntura da geopolítica, são países anti-ocidentais, ou seja, tem basicamente ali como inimigos países do Ocidente. E aí você já sabe que tem uma grande liderança de quem, vai, pensa aí comigo, dos Estados Unidos da América, tá bom? O Putin, gente, ele tem evitado viajar para fora da Rússia porque ele tem uma condenação feita pelo Tribunal Internacional de Haia, uma condenação a respeito da guerra na Ucrânia. Então, se ele for para um país que é signatário do tribunal, ele correria o risco aqui, entre aspas, de ser o quê? De ser detido, de ser preso. Então, ele estuda muito, ele verifica muitas condições para poder visitar um outro país. Por exemplo, se o Putin viesse ao Brasil, na teoria, o Brasil teria a obrigatoriedade de prender o Vladimir Putin, tá? Ah, Rodrigo, se o Brasil não prender ele, mesmo sendo signatário do tribunal de Haia, e aí, Rodrigo, o Brasil poderia entrar aí em grande problema na questão de jurisprudência e na questão, principalmente, aí do direito internacional. Então, é bom o Brasil dialogar muito e evitar a visita do Putin em nosso território para não ter complicações. Por que aí? Prende o Putin, não prende o Putin, arruma um problema com a Rússia, não arruma um problema com a Rússia para ficar melhor, Putin? Não vem não, tá? Faz aí uma chamada de vídeo e a gente troca essa ideia aqui bonita e fica tudo tranquilo e bom para todo mundo, tá? Essa viagem de Putin mostra para o mundo ocidental, segundo a própria Rússia, nossa análise da geopolítica, um movimento para demonstração de força e que também a Rússia não estaria tão isolada assim. Só que aí você para e pensa um pouquinho, poxa, a Rússia não está isolada, foi encontrar com outro país que também está isolado? Não, você sabe que no meio dessa relação seria um trisal, você também pode colocar a China. Sim, a China, que ali é a sustentação econômica da Rússia nesse momento, e também a China, que tem uma relação muito próxima com a Coreia do Norte, tá bom? Outros pontos de análise desse encontro dos dois senhores. O primeiro ponto que eu já coloquei são dois países anti-ocidentais, tá? Os dois possuem como um ponto em comum os Estados Unidos como inimigo e esse encontro manda um grande recado para o mundo ocidental e dali vai sair, de fato, aí um plano de ajuda econômica. A Coreia do Norte enfrenta uma grave crise de abastecimento no regime ditatorial, tá bom? Além disso, um abastecimento alimentar e um abastecimento energético também. Então, o Kim olha para o Putin como uma grande possibilidade de um acordo econômico nesse atual cenário, tá? Segundo ponto importante de análise para a gente é o que um precisa do outro. Então, vamos lá. A Coreia do Norte é um país isolado economicamente. Você já sabe disso, tá? Tem relação econômica com pouquíssimos países e esses países não têm uma grande expressão econômica para, de fato, conseguir ajudar a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte enxerga a Rússia como uma grande possibilidade de estabilizar e melhorar a sua economia. A Rússia poderia e vai ofertar para a Coreia do Norte alimentos. Lembrando que a Rússia é uma grande produtora de alimentos, principalmente ali os grãos, tá? Outro ponto importante seria o abastecimento energético. A Rússia poderia e vai fornecer petróleo, mas principalmente o gás natural para abastecer a indústria norte-coreana. Além disso, o dinheiro, né? Empréstimo mesmo, essa relação econômica sendo fortalecida para a Coreia do Norte. Rodrigo, e a Coreia do Norte pode ajudar a Rússia em que sentido? Aí vem o pulo do gato, aí vem a nossa análise importante. Isso porque o Putin, ele olha para a Coreia do Norte vendo uma grande possibilidade de abastecimento militar. É isso. A Coreia do Norte é uma grande fonte de fornecimento de munição e armas, tá? E aí quando você olha para essa questão, a Rússia vem sim comprando muitas armas e munição num custo, um benefício maravilhoso. E isso liga o alerta para os países do Ocidente. Um terceiro ponto de análise interessante é que os dois países são potências. Potências nucleares, tá? Tem um grande programa de desenvolvimento de armamento nuclear, a Coreia do Norte e a Rússia também. São países que possuem um grande arsenal bélico, militar, barra nuclear e assinaram um acordo que chamou muita atenção, um acordo de proteção de defesa mútua. Ou seja, se algum país estrangeiro atacar ou ameaçar o seu território, a Coreia do Norte e a Rússia teriam obrigatoriedade de uma ajudar a outra. Então, mexeu, atacou a Coreia do Norte, alô Rússia, vem me ajudar. Mexeu, atacou a Rússia, alô Coreia do Norte, vem ajudar a Rússia, tá? Foi assinado um acordo de proteção mútua. Então, se alguém mexer com um desses dois países, sabe que a partir de agora você vai enfrentar os dois países ao mesmo tempo. É importante o mundo ocidental analisar, até para verificar se a guerra da Ucrânia entraria nisso, né? Se a Ucrânia atacasse o território russo, se a Coreia do Norte deveria, nesse momento, participar da guerra atacando a Ucrânia. Então, os analistas da geopolítica, principalmente do Ocidente, vem olhando com muita sutileza, com alto grau de detalhe essa questão, porque seria aí um passaporte para a Coreia fazer parte, Coreia do Norte, né? Diga-se de passagem, fazer parte da guerra na Ucrânia. Acho bem difícil, mas tem essa possibilidade, tá? O mundo ocidental também olhou com preocupação essa questão, porque existe sim algumas denúncias de que a Rússia estaria utilizando armas da Coreia na guerra da Ucrânia. Bom, tem que ser provado até o momento, mas sabe-se sim que a Ucrânia, perdão, a Coreia do Norte é uma grande fornecedora de armas para a Rússia e essa questão, se ela está utilizando armas na guerra na Ucrânia, é um ponto a ser observado, tá? Essa relação entre Coreia do Norte e Rússia fortalece muito o lado russo, ou seja, fortalece muito a Rússia na guerra e isso gera preocupação para os países ocidentais. Detalhe importante, tá? Se for confirmado o uso de munição de armas da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia, a Rússia estaria violando uma normativa do Conselho de Segurança da ONU, uma resolução que a própria Rússia assinou há tempos atrás. Então, a ver também é outro ponto de análise. A China olha com preocupação essa relação entre os dois países, porque o que a China quer nesse momento é a estabilidade econômica. A China já sofre uma grande pressão dos países da Europa Ocidental e também, logicamente, dos Estados Unidos e da América. Então, a última coisa que a China quer é mais pressão, é mais instabilidade econômica sendo levada para o seu país. A China analisa com carinho, mas não vê com bons olhos essa proximidade entre Putin e Kim Jong-un. Bom, agora me diz você. O que você está achando aí dessa proximidade entre Rússia e Coreia do Norte? Será que existe alguma possibilidade desse conflito lá na Ucrânia se expandir? A Coreia entra também na guerra juntamente com a Rússia contra a Ucrânia. Estados Unidos entra, é o fim do mundo? Calma, sei que não, tá? Mas deixa aí o teu comentário. Ele é importante demais aqui para o nosso canal e temos 500 mil. Atingimos essa marca histórica de 500 mil inscritos aqui no GeoBrasil. Coraçãozinho para você. Obrigado a cada um de vocês que curte o nosso trabalho. Deixa o like, comenta, participa, pega o link, manda para outras pessoas e marca... Pessoas, né? Manda para outras pessoas e marca lá também a gente no Instagram. Um beijo no teu coração, tá bom? E se você quiser aprender mais de geopolítica, ter acesso ao meu resumo espetacular, maravilhoso, aqui o meu roteiro que eu fiz com muito carinho para vocês, ó... Assina, faça parte do GeoBrasil com cursos. É o nosso curso mais completo de Geografia Geral e Geografia do Brasil. Lá nós temos uma parte só de atualidades e você tem acesso a cada um desses resumos que eu monto aqui, tá bom? Um beijo no teu coração, um excelente final de semana. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Eu te vejo lá. Valeu! Tchau, 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 tchau!